Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com uma família linda, gente. Olha que linda! São em 9, eles estão na Disney e eu amei pintar essa tela. Eu achei muito legal. Primeiro que eu amo pintar foto de família, porque eu acho muito gostoso ter uma foto de família na sala, que ajuda na harmonia, ajuda na união e no amor. Por favor, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, deixe seu joinha, por favor, porque isso é muito importante para o canal crescer, tudo bem? Então, vamos lá? Vamos lá pintar comigo? Tchau. 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 Se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui e deixe seu joinha, porque isso é muito importante para o canal, tudo bem? Então, até o próximo vídeo e fiquem com um grande beijo hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho